Olá pessoal, eu sou a Tê Castro e hoje eu vou comentar com vocês sobre a novela Abraça-me Muito Forte, com Vitória Rufo, Fernando Colunga e César Évora. Mas antes de começar o meu comentário, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. A paixão proibida e o castigo de uma separação, uma história de amor e ódio. Abraça-me Muito Forte. Essa novela se passa numa fazenda. Cristina é filha do seu severiano, um pai rígido, autoritário. E a Cristina se apaixona por um peão da fazenda, o Diego. E ela vai e se entrega a ele. E nisso a empregada, a filha da empregada, a Estela, vai lá e conta pro seu severiano, pro pai da Cristina, o que tá acontecendo. Então ele vai lá e pega os dois no flagra, o Diego e a Cristina. Então o que que acontece? Esse severiano, o pai da Cristina, vai lá e queima a cabana do Diego, pensando em matar ele. Só que ele consegue fugir, né? Ele não morre. E quando ele vai dar uma surra na filha, né? A Cristina fala pro pai, que está grávida. Então ele fica revoltado, que é onde se enfia o que ele vai dizer pra todo mundo. E nisso, tem também, né, um fazendeiro que adora esbanjar dinheiro, faz um monte de coisas erradas, o Frederico, que está de olho nessa Cristina. Mas a Cristina, o pai vai obrigá-la a sair dali até ela ter um filho. Então ela vai pra outro lugar, né, junto com essa empregada, a Estela, né, até ela ter um filho. E esse Frederico, ele tem um, feito um sobrinho, que depois ele manda estudar fora, porque é pro menino ser médico. E essa Cristina acaba tendo uma menina, Maria do Carmo. E o que que o pai fala pra essa Estela registrar a menina no nome dela, como se ela fosse a mãe. E depois sumir com a criança, fugir, que ele vai inventar que ela fugiu, que ela raptou a criança pra Cristina. E isso a Cristina volta pra fazenda, e essa Estela também. Só que ela volta pra fazenda do Frederico, porque ela tem um caso com esse Frederico. Então depois ela conta, né, pro Frederico que esse filho é da Cristina, que teve com o peão. Então ele faz de tudo pra armar uma situação, porque ele quer casar, né, com a Cristina. Mas aí o que acontece? O Diego é obrigado a fugir, só que ele não sabe que a Cristina estava grávida dele. Então ele tá tentando trabalhar numa fazenda vizinha pra ele conseguir ter dinheiro pra pegar a Cristina. Mas nisso esse Frederico faz uma chantagem com a Cristina. E fala do filho que ele vai trazer a criança pra perto dela, desde que ela se case com ele. Aí ela acaba aceitando. Mas aí o pai severiano não gostou, porque ele também não queria esse Frederico pra marido da filha. E no dia do casamento o pai dela acaba morrendo. Aí o Frederico traz, né, a Estela e a filha dela, a Maria do Carmo, com uma condição. Ela não pode saber que é filha da Cristina. Ela apenas vai ser, a Cristina vai ser a madrinha da criança. Porque ele diz que não vai cuidar de uma criança bastarda. E, só que esse Frederico é muito mau, interesseiro, tem várias amantes. E, num belo dia, que esse Diego, sabe, e vai até a fazenda procurar a Cristina, porque ele descobriu que ela teve uma filha. Ele chega lá, nisso, o Frederico aparece e vê a Cristina e o Diego conversando. Então ele quer matar o Diego. Aí a Cristina manda o Diego embora, mas eles planejam fugir. Só que, antes disso, esse Frederico se antecipa, vai lá, pega uma caminhonete, atropela esse Diego e joga ele no rio. Então, depois, a Cristina fica sabendo que o Diego morreu. Então ela fica muito triste. E, nisso, esse Frederico também, ele abusa da Cristina, porque a Cristina não quer ter nada com ele. Então ele vai e pega lá a força. E, depois, não satisfeito, porque ela quer o divórcio, ela quer tomar conta da fazenda, ele provoca um acidente na caminhonete. Que ele vai e bate com a caminhonete e a Cristina sofre um acidente. Que termina que ela estava grávida do Frederico, porque ele estrupou ela. E ela bate com a cabeça, fazendo com que ela fique cega. Então, o que acontece? O Frederico acaba mandando em tudo, porque ela está cega. Então, passa-se 15 anos na novela. E a menina, né, que é filha dela, a Maria do Carmo, faz 15 anos e continua como filha da Estela. Essa Estela continua sendo amante do Frederico. E a Cristina continua cega. E ele mandando, e ela sofrendo lá, porque ela não pode falar que a Maria do Carmo é filha dela. E isso regressa o Carlos Manuel, que é sobrinho do Frederico. Ele se formou em médico. E quando a Maria do Carmo e o Carlos Manuel se encontram, ela se apaixona por ele. Então, né, já o Frederico não gosta muito. E o que acontece? Vai passando o tempo e esse Frederico acaba se interessando pela essa Maria do Carmo. Inventa pra ela que ele é o pai dela. Então, ela acredita. Então, ele chama ela, né, pra ir falar com ele. E nisso, ele vai e tenta estuprar a Maria do Carmo. Nisso, chega a Cristina pra impetir. Aí, aparece o Carlos Manuel e quer dar um socão, né, quer pegar o Frederico. Aí, a Cristina fala, não mata ele, não faz isso, porque ele é seu pai. Porque, na realidade, né, o Frederico é pai, não tio do Carlos Manuel. Porque a mãe dele, né, que era empregada, ele, como sempre, teve um caso com a empregada e teve um filho, só que ele não quis assumir como filho. Né? Então, ela falou. E ele... Aí, o Carlos Manuel foi pra trás pra não machucar o pai. E esse Frederico faz muita maldade. Depois, aparece uma Débora que é apaixonada pelo Carlos Manuel, mas que o Frederico quer pra ele também. Aí, eles começam a brigar. E tem muita confusão. E essa Estela também é muito má. Porque ela faz tudo pra ajudar o Frederico. Porque ela é apaixonada pelo Frederico. Porque ela quer acabar com essa Cristina. Porque ela não aceita. E ela também maltrata muito a Maria do Carmo. Porque não é filha dela. E vai rolando. Aí, a história, muita coisa vai acontecendo. Muita maldade. Né? Muito sofrimento. Até que a Cristina conhece o médico. Então, ela vai fazer uma cirurgia. E ela consegue voltar a enxergar. Só que ela não conta pra ninguém. Ela finge que não tá enxergando. Pra ela poder ver as maldades, né? Do Frederico. Porque pra ele não saber que ela enxerga. E nisso, depois, mais pra frente, né? Vai acabar... Vão acabar contando pra Maria do Carmo que a Cristina é mãe dela. Só que aí ela não vai aceitar. Porque ela vai dizer por que a mãe não contou. Por que a mãe escondeu. Aí vai ficar aquela brigalhada tremenda. Que ela não quer perdoar a mãe. Que não quer saber. A Cristina pede desculpas, tenta explicar. Aí, o que que ela faz? Ela diz que não vai desculpar a mãe. Aí, o que que faz a Cristina? Escreve uma carta, né? Pra filha. E fala que vai se matar. Então, dá lá a Cristina pra se jogar lá da cachoeira. Aí, nisso, sai correndo. A Maria do Carmo encontra, né? A mãe lá no alto da cachoeira. E sai correndo. Aí, pede desculpas pra mãe. E pede, por favor, pra ela não se jogar. Não sei o quê. Aí, as duas fazem as pazes. Aí, a Cristina fala pra ela. Me abraça-me forte. Eles se abraçam, né? E fazem as pazes. Aí, a Maria do Carmo fica chateada, né? Com a Estela. Porque ela não contou nada. E, nisso, esse Frederico também se torna o prefeito da cidade. E ele faz muito trambique. Ele arruma muita confusão. Então, ele acaba... Porque ele também vai ser procurado pela polícia. E ele também acaba, no final, matando essa Débora. Porque essa Débora vai ser um... Ela é que vai descobrir tudo. Ela sabe de tudo. Ela vai acabar sendo uma pedra no sapato, né? Desse Frederico. Então, ela acaba morrendo. E, depois de tudo que ele fez, né? Ele é procurado pela polícia. Só que ele foge. Então, o que que acontece? Ele pega e diz que vai embora. Porque ele tem que pensar no que ele vai fazer. Porque não é justo ele ficar com a Maria do Carmo. Se o... Por causa do irmão morreu. Então, passa-se um ano. O Frederico sumiu, né? E tá lá a Cristina, né? Com a filha, né? A Maria do Carmo. A mãe dela, né? A avó. E estão todos ali na fazenda. Aí, nisso, quem volta? O Carlos Manuel. Passou um ano. Então, ele voltou. Pensou bem. E diz que agora ele vai ficar com a Maria do Carmo. Aí, nisso, tá todo mundo bem. Nisso, quem volta? O Frederico. Então, ele vai lá, né? O Frederico atrás da Cristina. Só que a polícia toda já estava lá. Então, quando ele aponta uma arma pra Cristina, pra matar ela, né? A polícia tá lá. Só que ele acha que a Cristina não está enxergando. Só que a Cristina está enxergando. Então, ele fala que não apontou arma nenhuma. Ela falou que apontou. Em vez da polícia algemar ele, não. Fica lá ele solto. No que ele tá solto, daqui a pouco ele agarra a Cristina. E põe um revólver na cabeça dela e põe um refém e sai com ela. Aí, só te escutam assim. A polícia só te escuta um monte de tiro. Pá, pá, pá. Aí, todo mundo achou. Ele matou a Cristina. Não. Foi a Estela, né? Que deu vários tiros no Frederico. E mesmo assim, depois de tanto tiro que o homem tomou, o homem ainda ficou em pé. Ainda deu tempo pra falar que ele sempre foi apaixonado pela Cristina. Que o amor da vida dele sempre foi ela. Que ele fez tudo pra ela prestar atenção nele. Aí, o padre quis dar estribuição pra ele. Ele disse que não, que não quer conversar com Deus. Porque ele faz parte do diabo. Eu tenho pra falar isso tudo. Mas fica em pé. Aí, depois cai duro. Depois de ter tomado, no mínimo, uns cinco tiros. Aí, a Estela vai presa. Aí, eles fazem lá o enterro. Aí, passa-se um tempinho. Aí, vai mostrar, no último capítulo da novela, o casamento do Carlos Manuel com a Maria do Carmo. Aí, os dois se casam. E, assim, acaba a novela. A novela não é ruim. O problema da novela é que tem muita, muita maldade. Essa Cristina, ela sofre muito. Ela não pode falar que a Maria do Carmo é filha dela. Essa Estela é muito ruim. Esse Frederico é muito mal. É muita confusão. É muita gente má. Ela sofre muito. A filha descobre quem é a própria mãe. Ela ainda rejeita a mãe. Quer dizer, a Cristina, ela sofre praticamente a novela inteira. Para chegar quase nos últimos capítulos, ela poder fazer as pazes com a filha. Ainda quase morre pelo Frederico. E o Frederico quase dá um tiro nela. Então, ela praticamente sofre a novela inteira. Ela só tem paz no último capítulo. Que é quando o Frederico toma um tiro, né? E a filha acaba se casando com o grande amor da vida, que é o Carlos Manuel. Então, é uma novela, assim, muito cheia de maldades. Bem, assim, bem aquele estilo novelão, né? Mexicano com bastante maldade. E, logicamente, damos ao méritos, né? Dos atores que trabalharam muito bem, né? Com aquele bando de gente má. Então, mais ou menos, esse meu comentário a respeito dessa novela abraça-me muito forte. E, apesar disso tudo, assim, eu não vi esse tocante todo. Por exemplo, quando a Cristina fala, as duas vão se encontrar, né? Na cachoeira, que a Cristina vai se jogar da cachoeira embaixo, porque a filha não quer saber dela. Eu achei, assim, não achei tanta emoção. Eu não vi, assim, tanta emoção passada pra ela dizer, pras duas se abraçarem, pedirem perdão uma a outra. Eu não vi essa emoção toda, entendeu? Eu achei que essa é uma cena, assim, com mais emoção. Não por parte da Vitória Rufo, mas acho que por parte da menina. Ou da própria pessoa, sei lá, quem tava fazendo a cena da novela, que não colocou mais emoção. Eu achei que tinha que ter mais emoção. Que era a cena principal da novela. Por isso que a novela abraça-me muito forte. Porque ela queria o abraço da filha, né? Aquele abraço da filha que ela não conseguiu ter a vida inteira. Então, vai até no final, praticamente, da novela. Eu achei que esse pedaço tinha que ser mais emocionante. Tinha que passar mais emoção. Passou, lógico, emoção, mas eu queria um pouquinho mais. Tá, gente? Então, quem já viu essa novela, deixa aí nos comentários. Vocês gostaram dessa novela? O que vocês acharam? Deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Ative o nosso sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que o canal Unisérie oferece, tá? E todo sábado tem meu comentário sobre Três Vezes Ana. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus